Então vamos aqui para a nossa largada, vigésima posição, vamos aqui tentando ganhar algumas posições nessa reta longa da pista da Espanha A gente precisa fazer uma largada boa para poder recuperar o máximo de posição possível A gente vem colocando aqui por fora, a gente tenta ganhar a posição do Nasser aqui, ele vai espremendo a gente A gente dá uma segurada aqui porque sabe como é que é, a gente não pode vacilar, não pode tocar o carro Porque a gente precisa fazer uma corrida tranquila, eu consigo mudar de posição aqui, dei um belo drible no Nasser, ganhei duas posições Talvez dê para forçar aqui em cima da Menor, mas ele vai resistindo, o Verlaine vai mantendo o carro aqui Eu inverto com ele a posição, coloco por dentro, freando mais tarde aqui lá dentro da curva, ganhando a posição do Verlaine A gente já está próximo aqui do Rarianto, que largada hein meus amigos, que largada O Rarianto vem mantendo aqui a posição, a gente tentou colocar aqui por dentro na curva, mas ele resistiu Vamos ficar esperto aqui para ver se sobra mais alguma coisa Ali na frente a briga também está intensa E quem está ali na frente é o Pérez, lembra na última corrida como é que o Pérez foi difícil da gente ultrapassar Mas a largada já valeu, 14ª posição nessa primeira volta Eu acho que a gente não vai conseguir ganhar mais nenhuma posição até o final da primeira volta, mas está bom O negócio é tentar manter essa pegada e ganhar mais posição Abrindo a brecha aqui por dentro do Rarianto, ficando por fora na segunda perna Ele freia aqui, a gente quase toca aqui na traseira dele A gente consegue sair da última curva colada aqui com ele Na reta dos boxes aqui, não vai ter como segurar A gente pega o vácuo, ganhando mais uma posição do Rio Rarianto 13ª posição